Muito bom dia, tudo em paz. Pai, a gente tá com sono da Duma Leste, porque... Acabei acordando de madrugada ali, pra hora... As cachorras estavam latindo, não sabiam o que diabo era. E nem eu, na verdade, parece que não tinha motivo aparente, assim. Nunca elas fazem isso, no encosto ali, andando. Aí eu fui dormir lá pras duas e pouca da manhã. Mas beleza, é com sono que nós vai, não vai parar. Às vezes, né, a gente é meio que... Eu tô sendo um pouquinho mais tarde de casa. Proposital pra poder dar um tempo pro corpo, né? Relaxar a mente e tal. A gente é meio que um escravo social moderno, né? Se você parar pra pensar... A gente tem que ir. Você não pode não ir. Como é que você vai pagar as contas? Quer dizer, se você não vai, você mora na rua. Você é um mendigo. Viver exatamente da forma... É relativo, né? Aliás, é fazer alguma coisa pra gente... Não depender só desse negócio, dessa aposentadoria aí. Batalhar pra isso. É o melhor caminho que tem. E, sei lá, vamos embora aí. Encarnado aqui no umbral, é isso mesmo. De fato, é a dimensão que nós vivemos aqui. Galera, bom dia pra vocês. Eu fiz uma... Aproveitei que fiquei acordado de madrugada e fiz uma análise sobre os tópicos do livro, sobre os próximos capítulos. E decidi que a gente parou os experimentos por aqui. Não porque não vai ter no livro. É porque seria... É meio insensato continuar os experimentos. Uma vez que, a partir de agora, eu vou fazer uma seleção de várias técnicas. Eu andei olhando a técnica com reiki, aí analisei se era necessário, porque nem todo mundo faz reiki no mundo, se iria pensar e tal. Aí tem algumas técnicas que eu posso... Claro que é importante, eu experimento a mais e tal. Mas eu não queria espalhar muito. Então, hoje, o tema de hoje é a primeira experiência. Depois disso tudo, depois de tantas técnicas, sei lá, a gente está em 10, 4 experimentos, mas vai pra perto de 30, no livro, uma parte de experimentação muito importante, você deve ter passado por vários experimentos. Isso eu já estou falando no livro, tá? E você se questionou quais deles eram o melhor pra sua primeira experiência, se você teve ou não a primeira experiência nele, depois de alguns meses de pesquisa e estudo. Teoricamente, os experimentos todos, eles são experimentos pra voltarem sempre, não só pra serem feitos em determinados dias, nem nos 15 dias propostos. Você pode fazer aleatoriamente, ou à vontade, conforme você sentir aqui. Determinado experimento tem maior ligação e facilidade com o que você pensa, com o que você sente, com o que pra você funcionou naquele momento. Às vezes, não necessariamente foi o experimento, foi a decorrência dos dias, influência nas suas energias, a modificação que você teve durante os próprios dias, ou o específico dia. E você vai perceber que, no fundo, a diferença disso é que, quando nós temos a primeira experiência, há uma diferença no nosso cérebro que é que passa a conhecer a experiência. E a gente passa a ver as coisas diferentes. Pode ser até que demore um pouco mais pra ter uma segunda, uma terceira, mas já faz totalmente diferença, total diferença, quando você tem a primeira experiência, ou a primeira sensação, a sensação energética. Esse é o momento que você vai fazer uma análise, de todo o tempo que você fez de pesquisa, o que você tem feito de pesquisa. Se não fez, pense em voltar, ir lá e fazer. Você pode estar vindo ler isso aqui por causa que não teve a primeira experiência, ou tive a primeira, tá? É importante a continuidade, na cuidar com as energias, é a principal parte. É isso porque nós chamamos técnica completa, porque ali estão colocadas as opções que nós entendemos até então, hoje, em 2017, como as mais importantes. Eu acho que vai ficar isso por um bom tempo ainda, se existem várias opções, mas algumas delas, elas são mais completas, porque dizem respeito, mais ou menos, ao que nós conhecemos no sistema projetivo, que é cuidando das energias, que você faz o afastamento do corpo astral, do corpo físico. É a lógica do processo de estar aqui, atuando fisicamente, em si, do termo reencarnação, ou encarnação, né? E essa primeira experiência, ela é muito importante para a mudança de visão, para a pessoa falar, caramba, velho, isso tudo que falou, as coisas que eu tenho estudado, a quantidade de conhecimento que eu coloquei na mente, as coisas são verdadeiras, são verdadeiras. E ela vai, essa mudança, ela acontece um pouco despertar, assim, na primeira experiência, porque ela traz a você, além de tudo que você leu, além de tudo que você viu, a certeza, porque a certeza íntima de abertura da lucidez, nem que seja limitada, ou uma simples catalepsia projetiva, ela muda muito a vida da gente, ela muda a forma de, o posicionamento para a coisa, ela toma outra proporção, porque até então, tudo que a gente estuda, a pessoa chega para você e fala, o mundo é redondo, um planeta, quando você vai lá fora e vê que a coisa é assim, que a gravidade é zero, que as coisas realmente existem, conforme nós vimos no livro, é muito diferente a presença disso na vida da gente, e isso vai fazer com vocês, quem teve a experiência sabe do que eu estou falando, quem não teve ainda, vai saber quando ela chegar, e eu disse em pessoas que vão ter mais dificuldade, por motivos diversos, elas vão encontrar dificuldades, dizer que com certeza, essa dificuldade é difícil, quer dizer, é difícil processar com certeza, o que essa dificuldade é, se é uma questão psicológica, se é uma questão da forma como ela pesquisa, às vezes ela é dedicada, se realmente é dedicada, como anda o seu processo no dia a dia, como anda a sua situação nos bastidores espirituais, são muitas variáveis, que fazem com que alguém tenha maior dificuldade, mesmo depois de ter feito todas essas técnicas, que nós citamos aqui no livro, são certamente próximos, ou mais de 30, nós já estamos aqui, tem a técnica, até da técnica da pessoa que não acredita em nada, e ela vai, e se esforça, e sente as energias, e vê que tem alguma coisa além daquilo, sente algumas presenças, alguma coisa estranha no ambiente, ali ela abre oportunidade, ela começa a abrir a mente, ela pode até ter tido já a primeira experiência, só nesse experimento, então o posicionamento a partir de agora, é continuar estudando, é continuar dentro do, agora o livro vai tomar uma proporção um pouquinho mais teórica, trazendo, até agora nós começamos a preparação para esses experimentos, todo o livro foi voltado a esses experimentos, para que você consiga as suas primeiras sensações energéticas, que é a sua primeira experiência extracorpórea, ou a continuidade dela, se você já vinha estudando, e está adormecido, teve alguma experiência, mas não tinha um conhecimento profundo, você vinha pesquisando, tem desde novinha, mas você está percebendo que, existem algumas reações nesses estudos, as pessoas, as pessoas estavam na faixa, uma zona de conforto, onde ela saia do corpo de vez em quando, não fazia nada, e a gente agora fala em responsabilidade, em regularidade, conhecimento, conhecimento, essa é uma frase muito importante, sempre falo ela, e volto a repetir, conhecimento é caminho sem volta, então quando você possui o conhecimento, de como o processo acontece, ainda que você não fizesse, vocês têm conhecimento de que de algum jeito, ou inconsciente, ou alguma coisa lá fora, uma repercussão de uma atitude sua, algo acontecia com você, você podia ter tido várias experiências, mas chegou aqui agora, e percebeu que existe uma outra, um profundo conhecimento sobre o assunto, que existe uma mecânica, existe uma ciência sobre a coisa, ciência essa que nós não entendemos profundamente, só certamente alguns cientistas, alguns médicos espirituais, para entender a ligação entre os órgãos, a ligação entre o sistema energético, a questão consciencial, onde é que estão as chaves, a questão específica da ciência, de cada centro de força, como ele funciona, como não está exatamente legal, como é a mecânica, é como um órgão, você vê de fora, não, meu coração está batendo disparado, a gente fala, não, está batendo disparado, por que está batendo? Você pega um cardiologista, ele vai lá, vai afundar, ele vai mostrar minuciosamente, porque existe aquilo, tem uma lógica na coisa, no funcionamento mecânico do órgão, e existe uma lógica no funcionamento mecânico da profissão astral, e diz aí por que é importante estudo, a partir de agora no livro, depois de você ter tido ou não a sua primeira experiência, você pode continuar fazendo os experimentos, escolha um experimento que você, ou que você ainda não fiz, ou que você não se identificou mais, ou que você tem algum interesse, viu, mas não fez, e continue experimentando, e continue lendo o livro, certo? A partir de agora é o seguinte, você vai, esse conhecimento que está chegando, em algum momento vai bater em você, alguma diferenciação, e você vai sentir que, algum desses conhecimentos que nós vamos passar, vai ser importante para você, vai fazer com que você fique na saturação positiva do assunto, vai continuar estudando o livro a partir de agora, você que está acompanhando o vídeo com a gente esses dias, a transcrição desse livro, que está chegando agora a 50% dele, nós temos agora, mais, mesmo a quantidade que nós gravamos em dois meses, a projeção era para mais ou menos quatro meses, e estamos dentro dela, nós começamos em fevereiro, estamos em abril, tá? Eu creio que finalzinho de junho, nós estamos terminando essa transcrição, junho, e por aí, essa transcrição desse livro, por isso até que eu pulei as técnicas, porque senão eu ia passar um pouco mais, e eu não sei exatamente o desenvolvimento dessas técnicas, como vai ser elaborado, difícil dar uma ideia profunda sobre elas, e quais nós vamos utilizar, tem várias técnicas, muitas mesmo, são centenas, e a gente tem que escolher com carinho, porque tem técnica que acaba não, sendo mais, para mim, as técnicas de, como por exemplo, as técnicas ligadas à questão de visualização, ou de desespero físico, como a técnica de dióxido de carbono, que é uma técnica interessante, mas ao mesmo tempo, ela gera uma falta de ar, uma falta de oxigênio, o objetivo da técnica é essa, e fazer com que isso, eu acho que essas técnicas, que dão desespero, eu não acho sensato, para o foco da lucidez, então por isso, nunca nem eu utilizei, nunca gostei, fiz no começo, vários experimentos, mas com o tempo de pesquisa, eu comecei a perceber, que aquilo não era legal, para mim acompanhar, toda vez que eu fazia, tem uma técnica, que é a técnica pela fome, você fica sem comer, acredite, tem uma técnica projetiva, que é ficar sem comer, eu já fiz, algumas vezes, fiquei dois dias sem comer, como eu já contei aqui, nesse livro, então eu só via, pão com ovo, e nescau, que são coisas que eu gosto, eu saí do corpo, porque eu tinha, já desde novinho, então eu tinha, o meu cérebro conhecia a experiência, então eu me via inconsciente, ou semiconsciente, desesperado pela cozinha, procurando pão com ovo, e nescau, o pior desespero disso, é que eu faz, tentava fazer, tentava comia, não matava a fome, você fica naquele loop infinito, ali mental, fazendo as mesmas atitudes, não tem reação, a técnica pela sede, tem gente que fica sem beber água, sem beber água, aí se visualiza, ainda tomar água, aí quando você vai pegar, teoricamente, você vai pegar o copo, você deixa um copo, em cima da mesa, com água bem gostosa, repare a desgrama, eu fiz essa técnica, aí você vai, pensa em beber água, pensa em beber água, você está com sede, já não é legal, porque o seu cérebro desvia, quando você está com fome, e sede, qualquer coisa que envolva o corpo físico, o corpo é o instinto primário, a fome, um, dois, é o mais forte que existe, tão forte, que na natureza, a mãe é capaz de comer seus filhos, não a mãe humana, mas os bichos são capazes, por causa disso, é maior do que o sexo, é maior do que, é um instinto primário, a fome, todos os bichos, eles têm como instinto primário, a fome, inclusive nós homens, então, você fica desesperado, 30% da atenção do cérebro, é voltada à nutrição, mais ou menos, e a preocupação constante com isso, então você perde, a proteção astral é caracterizada, pela capacidade do processamento cerebral, de rememorar, se você não relembra, ainda que você tenha saído do corpo, não é caracterizado por essa situação astral, até porque você não consegue nem saber, eu tive fora do corpo, mas não me lembro, sim, e aí, não lembro, não lembro, não lembro, eu tive desencarnado antes de nascer aqui, e não lembro também, e aí, eu só tenho aqui, lógico que está parte do que nós somos aqui, está no nosso inconsciente, do paracérebro, paracérebro, eventualmente nós conseguimos trazer algum resquício, para a consciência do corpo físico, do cérebro físico, mas, então aí eu fiz, deixava um copo, rapaz, e o pior era fazer isso, que chegava a pedir na época para minha mãe fazer, porque eu passava umas horas com sede, e como pegar uma água, botar em cima lá, e não tomar a miserável, só isso já era horrível para mim, então, eu, até que assim, quando você for passar a mão por dentro do copo, você se ver tomando água, ou se ver tomando água, então você está fora do corpo, só que não acontecia isso comigo, porque no desespero, eu pegava o copo, uma vez, eu peguei o copo, comecei a beber, e não matava a sede, pô, estou com sede, bebia, 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 e nada, e às vezes, quando eu vi o copo, estava ali de novo, eu sei que eu saí do copo, fui até lá, fiz o processo, criei o alvo mental para isso, mas a vontade, era tão desesperada, em uma, deixa eu passar, deixa eu passar aqui, vai, a vontade era tão desesperada, que, que, que não dava certo para mim, então, eu achava uma técnica de desespero, uma loucura, sabe, tem, tem várias técnicas, você tem ideia, tem uma técnica projetiva, sexual, pois é, você vai deitar, acredite, tem, velho, vai deitar com vontade sexual, é a técnica, ou a técnica, após o orgasmo, tem que pensar, essas coisas, eu não posso falar sem pensar, tem que analisar, tem que ver dentro desse conhecimento, claro que eu não sou detentor do conhecimento, mas o livro que está escrevendo sou eu, e vai ser baseado, obviamente, nas experiências que eu vivi, não são as melhores do mundo, não é o melhor, mas é a minha, então, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, eu tenho que analisar, então, estou fazendo análise, por mim, eu só teria colocado a técnica completa, assim, e acabou, mas eu abri possibilidade de fazer outros tipos, vou fazer uma técnica de clarividência, que nós temos, deixando aí, com que você, as pessoas possam fazer algum experimento a mais, além somente da projeção astral, abrindo outros campos, outros horizontes, outras experimentações, não tem a ver com projeção astral, mas eu acho que é um adicional, eu vou deixar bem claro isso, bom, o áudio de hoje é só isso, depois das técnicas, eu estou fazendo uma ideia sobre o possível experimento, o primeiro experimento, e uma concepção geral do que está por vir, como eu falo, a parte mais importante desse livro é, a partir de agora, nós vamos entrar na parte teórica da projeção astral, na parte, a parte, na verdade é só projeção astral, adicionais sobre o assunto, não são importantes, e aconselho vocês seguindo, estudando, enquanto faz os experimentos, vai ter vários tópicos, tem metade do livro agora, sobre temas adicionais, importantes, que vão fazer parte da gente, vários deles, vão estar absolutamente ligados, ao mundo espiritual, e as técnicas, e a saída extracorpórea, também, então, a partir de hoje, nós vamos para vários temas diferentes, que não vão abordar diretamente os experimentos, mas vão fazer parte adicional, fundamental, a eles, um excelente dia para vocês, um excelente feriado de Tiradentes, a gente volta na segunda-feira, de vez em quando é super difícil, eu vou fazer um comentário à parte aqui, quem quiser desligar, já pode desligar, esse projeto mexe com muita energia, não estou reclamando, porque eu acho que tudo faz parte do contexto, onde nós estamos, ninguém mandou nascer no umbral, e no meio disso, ainda mais aqui no nosso país, um dos países difíceis do mundo, nós estamos em crescimento, talvez por isso nós estejamos aqui, não sei, mas às vezes é complicado, você tem que ter estratégia, por exemplo, ontem eu fiz os primeiros experimentos da técnica completa 5, gravei dois áudios, e vou juntar eles, eu gravei um áudio, uma parte primeira da pulsação energética, com som binaral, só que eu não tinha ainda um boneco, aí eu pedi para minha esposa me ajudar, vou falar isso como para vocês terem noção da seriedade da coisa, na hora que eu pedi ela para ajudar, minha esposa é médium, só que assim, ela não, coitada, não tem a mesma percepção que eu tenho sobre os assédios, e se joga mais no dia a dia do mundo, como se dividisse espiritualidade e vida pessoal, e não existe, é tudo igual, é tudo junto, a gente só tem que ter estratégia para viver, no dia a dia, compreendendo isso, aí eu fiz a técnica, deitou, usei ela ali, o corpo dela, eu quero usar, eu quero lhe usar, mas usar de outra forma, mamãe, eu quero a gente fazer aqui uma técnica, vou usar, então botei ela ali, não precisa ser pensado não, só fica quietinha de olho fechado, aí ela ficou quietinha lá, me ajudou, só que eu percebi uma mudança no padrão energético dela, após isso, foi acessada, e aí, isso foi um dos motivos que eu não falei no começo, na verdade, que eu acordei duas horas da manhã, porque a energia estava super forte lá, no quarto, e ela, eu fui lá, soltei as cachorras que estavam latindo, você vê, coisa né, o ataque, e cheguei para mim, minha esposa acordou, e acordou, praticamente incorporada, não era ela somente, e isso é uma repercussão do processo, eu preciso ter consciência disso, e você também precisa, e nós vamos falar bastante disso, a partir de agora no livro, sobre a questão consciencial, a questão da atividade estratégica, dos assédios, de vários tipos de manifestações sobre isso, e aí ela começou a me ofender, e eu percebi, percebi que, duas horas da manhã, fiquei aí, uma e pouca, deram duas já essa hora, e aí eu, fui ali para o meu quarto, falei, eu já volto, falei assim, tá, levantei, fui para o meu quartinho ali do GVA, que eu faço os projetos, não tenho meu teclado, e tal, fiquei quietinho ali, botei uma musiquinha, esperei, e aí ela foi para lá, e a sapaz, pesado, eu não revidei, fiquei quietinho, esperei, aí comecei a vibrar positivo, ela foi para o quarto, passou 15 minutos, depois a energia mudou, eu senti, ela voltou na mesma hora, falou, eu não sei o que aconteceu, eu falei, eu sei o que aconteceu, eu vou precisar ter estratégia, para manter esse projeto daqui em diante, porque, fica difícil, você não tem culpa, mas é acessada, então, o que eu quero falar é o seguinte, de alguma forma, quando o consciente da pessoa, assim, de alguma forma, todos nós somos assediados, assim como amparados, mas as vezes, nessa dimensão, que nós estamos aqui, o assédio chega forte, você tem que ter estratégia, você não pode revidar, você tem que observar, por outro ano, enquanto aquela pessoa está ali, você vai se entrar, se você entrar na mente, daquele momento, não posso ser ofendido, você não pode falar isso, você, se lascou, você entrou na energia, e acredito, não é fácil, porque é uma pancada, física, energética, e mental, é junto, é uma pancada, que você toma junto, você precisa ter calma, precisa olhar, além daquilo, naquele momento, e compreender, que as vezes, é melhor não falar, porque quando a pessoa, não traz para o consciente, o ataque dela, é menor, ela sofre menor influência, sobre as reações energéticas, então, eu vou ter que ter, muita estratégia, para de agora em diante, eu não posso mais usar ela, o corpo dela, porque, aquilo fez uma abertura, eu acho que não sei como, se alguém tivesse percebido, o que eu estava fazendo, resolveu fazer um ataque, mais firme, obviamente, em cima das aberturas, que nós mesmos possuímos, que ela possui também, na verdade, viver junto com alguém, é sempre assim, ninguém é perfeito, a gente, naqueles momentos, a pessoa, você tem que ter muita calma, e, e, todas as suas, entre aspas, dificuldades, são utilizadas, naquele momento, assim como, todas as coisas, que nós fazemos, fora do corpo, então, fora do corpo, muitas vezes, nós vamos ter esse tema também, nós vamos ser atacados, fortemente, por palavras, muito difíceis, em catalyptura, projetiva, lá fora, vai ter experimentos sobre isso, como nós sabemos, vai ter experimentos sobre, o medo, que nós já falamos aqui, mais na frente, eu vou colocar ele, no livro, na verdade, não vai estar aqui, não vai estar aqui, não vai estar aqui,